Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estou aqui mais uma vez com vocês no TV Educação, no programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da segunda série do Ensino Médio. Lembrando que a gente está gravando as aulas aqui do primeiro período, estamos fazendo o estudo das matrizes. Matrizes, determinantes e sistemas lineares, são os três assuntos que a gente vai abordar nesse primeiro período. Beleza? Então, lembrando que a gente já falou aqui do que é matriz, já demos aquela aula conceitual de elementos, já conhece o que é uma matriz, aula disponível na plataforma, se tiver alguma dúvida, assista essa aula para ficar em dia com o conteúdo. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das matrizes, falando de quê? Dos tipos de matrizes. Quais são os tipos de matrizes que existem? Só lembrando o conceito, para quem não assistiu, que a matriz nada mais é do que uma tabela, onde os números se dispõem em linhas e colunas. Então, quando você organiza dados e utiliza uma tabela para isso, e organiza esses números em linhas e colunas, você está montando uma matriz. Beleza? E na aula de hoje a gente vai ver tipos de matrizes, que é o nosso conteúdo da aula de hoje. Beleza? Então a gente vai ver alguns, os principais tipos de matrizes. Bom, vamos falar o que é o conceito, o que é uma matriz linha. Vamos ver o conceito, o que é uma matriz coluna. Falando também do que é uma matriz nula. Vamos dar o conceito também de matriz quadrada. Essa matriz aqui é bastante importante. A matriz quadrada talvez seja a matriz principal, porque é a que a gente vai usar lá no cálculo do determinante. Certo? Vamos usar também lá no sistema linear. Então essa matriz aqui, a matriz quadrada, é uma matriz especial. Beleza? Vamos falar também da matriz identidade e da transposta de uma matriz. O que é uma matriz transposta? Então, tipos de matrizes é o assunto da nossa aula de hoje. Beleza? Então vamos comigo. Olha só, o primeiro conceito é a matriz linha. O nome é bem claro. O que é chamado de matriz linha? É a matriz formada por apenas uma linha. Esse é o conceito. Então é a matriz, a matriz composta, matriz composta por apenas, por apenas uma linha. Certo? Apenas uma linha. Então é uma matriz cuja ordem é a ordem 1 para n. Por exemplo, uma matriz A de ordem 1, n. Porque esse 1 aqui representa o quê? Uma linha. Então vamos lá. Exemplos. Então eu tenho uma matriz A formada pelos elementos. Menos 1, 4, 3, 1 e 7. Olha só. Então perceba que essa matriz A é uma matriz composta de apenas uma linha. Ela tem quantas colunas? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Cada elemento desse aqui é uma coluna. Certo? E você tem uma linha. É uma matriz na ordem 1 para 5. Certo? Então quando se falar no enunciado de uma questão que uma matriz A é uma matriz linha, você já sabe que é uma matriz composta de apenas uma linha. Tá? Bom. E fica claro então agora, se a matriz linha é a matriz formada por apenas uma linha, o que seria uma matriz coluna? Exatamente. Ouvi. É uma matriz formada por apenas uma coluna. Beleza? Então é a matriz, matriz coluna é a matriz composta, composta por apenas, por uma única coluna. Certo? Nesse caso, a matriz é uma matriz M por 1. Ela tem M linhas, uma quantidade M de linhas, e apenas uma coluna só. Então, por exemplo, tem aqui a matriz B, vou representar com o parênteses, menos 1, 9, 4 e 7. Tá? Então perceba que essa matriz aqui, ele é composta por apenas uma coluna, e possui quantas linhas? Possui 4 linhas. Cada elemento desse aqui forma uma linha. Então qual é a ordem dessa matriz? É uma matriz 4 por 1. Você sabe que a ordem da matriz representa a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que ela tem. Beleza? Conceito simples. Isso aqui é importante, galera, porque às vezes chega no enunciado, de uma questão ele fala olha a matriz linha, olha a matriz coluna. Então o aluno tem que saber o que se trata, né? Às vezes ele não fala no enunciado da questão o conceito da matriz linha. Você tem que ouvir a matriz linha e saber que tipo de matriz ele está se referindo. Certinho? Beleza. Matriz nula. O que é uma matriz nula? É a matriz onde todos os seus elementos, todos os seus elementos são iguais a zero. Todos os seus elementos são iguais são iguais a zero. Certo? Então se você tiver uma matriz onde todos os elementos que compõem essa matriz forem zero, aí você está diante de uma matriz nula. Então, por exemplo, tem uma matriz C formada por zero, 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 zero e zero. Tá? Então, essa matriz aqui, ela é uma matriz nula. Tá? É uma matriz de que ordem? Na ordem 2 por 3. Ela tem duas linhas e tem três colunas. Tá? Esse primeiro valor representa a linha, o segundo valor representa a coluna. Mas todos os seus componentes aqui são nulos, são zero. Então é uma matriz nula. Um outro exemplo, matriz D. Olha aqui, zero. Olha só. Isso aqui é uma matriz 3 por 2, né? Ela possui três linhas e duas colunas. Essa matriz aqui também é uma matriz nula porque todos os elementos que compõem essa matriz é zero. Certinho? Então, matriz linha, matriz coluna, matriz nula. E agora, vamos falar da matriz quadrada. Tá? Talvez essa seja a principal matriz. Porque quando a gente for estudar determinante, por exemplo, determinante de uma matriz, a gente vai estudar determinante de matriz quadrada. E lá na frente, quando nós estivermos estudando o sistema linear, a gente vai utilizar também determinantes que utilizam a matriz quadrada. Então, ela acaba sendo uma das matrizes principais. Então, o que é? O conceito de uma matriz quadrada. Quando uma matriz é chamada de matriz quadrada. Então, matriz quadrada é a matriz a matriz em que o número de linhas número de linhas é igual é igual ao número de colunas. De colunas. Então, quando isso acontecer, tá? Quando isso acontecer, quando você tiver uma matriz que o número de linhas dessa matriz ela coincide com o número de colunas, então, você está diante de uma matriz quadrada. Certo? Olha só, por exemplo, eu tenho uma matriz aqui. Então, um exemplo aqui de uma matriz é essa matriz é formada pelos elementos 4, 5, menos 7 e 8. Certo? Então, perceba que essa matriz tem quantas linhas? Tem duas linhas. Tá? Quantas colunas? Tem duas colunas. Isso aqui é uma matriz 2 por 2. Certo? Então, aqui você está diante de uma matriz quadrada porque o número de linhas que ele tem, que é 2, coincide com o número de colunas. A gente diz aqui, a gente nem fala 2 por 2, pode até falar, mas existe uma outra maneira de você falar sobre a matriz quadrada. A gente diz aqui que é uma matriz quadrada de ordem 2. O que significa matriz quadrada de ordem 2? Que é uma matriz quadrada, que o número de linhas é igual ao número de colunas e essa quantidade é 2. Então, o que é uma matriz quadrada de ordem 2? É uma matriz 2 por 2. Então, a gente fala que é matriz quadrada de ordem 2. Certo? Outro exemplo aqui, tem uma matriz F. Vamos lá, escrever aqui uma matriz menos 5, 4, 3, 0, menos 2, 7, 5, menos 1, e 9. Olha só. Então, essa aqui também é uma matriz quadrada de ordem o quê? Então, essa aqui é uma matriz quadrada de ordem 3. Matriz quadrada de ordem 3. Possui aí, no caso, 3 linhas e 3 colunas. Certo? Então, esse é o conceito. Se é uma questão falar em matriz quadrada, olha, matriz A é uma matriz quadrada, você já sabe. A matriz B é uma matriz quadrada de ordem 3. A gente já sabe que é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas. A é uma matriz quadrada de ordem 4. Já sabe que tem 4 linhas e 4 colunas. Beleza? E assim sucessivamente. Certo? Interessante aqui na matriz quadrada, existem dois elementos aqui, ou duas que nós chamamos de diagonais. A gente vai precisar dessas diagonais depois. A gente tem que reconhecer também que nós chamamos de diagonal principal e diagonal secundária. Quais são os elementos da diagonal principal? São esses elementos aqui, onde tem aqui o N igual a M, o I igual a J. Então, essa diagonal aqui é a chamada diagonal principal. Diagonal principal. E essa outra diagonal aqui, essa outra diagonal aqui, ela é a chamada de diagonal secundária. Secundária. Professor, só a matriz quadrada é que tem diagonais, os outros tipos de matriz não tem, é só a matriz quadrada. Só a matriz quadrada é que possui as diagonais. Por exemplo, nessa matriz F aqui, esses elementos aqui, menos 5, menos 2 e 9, esses elementos fazem parte da diagonal principal. Certo? Fazem parte da diagonal principal. Já, esses outros aqui, 5, menos 2 e 3, esses elementos aqui, eles já fazem parte da diagonal secundária. Certo? Então, quando se fala de diagonais, é só a matriz quadrada que possui diagonais. Beleza, galera? Muito bem. vamos falar também agora da matriz identidade. A matriz identidade, ela é uma matriz quadrada. Toda matriz identidade, por definição, é uma matriz quadrada. Onde os elementos da diagonal principal é formado por 1, valem 1, e os elementos da diagonal secundária, olha, de todos os outros elementos, valem 0. quando a matriz tiver essa característica, ela é chamada de matriz identidade. Certo? Então, matriz identidade é a matriz quadrada, a matriz quadrada, por definição, toda a identidade, ela é uma matriz quadrada, certo? Em que os elementos, os elementos da diagonal principal de P são iguais a 1, iguais a 1, e os demais elementos, todos os outros elementos que compram a matriz são nulos, e os demais, os demais são nulos, certo? Aí, se você olhar essa matriz aqui, você está diante de uma matriz identidade, e a matriz identidade, galera, tem uma notação diferente, assim, eu chamo da matriz identidade de ordem 2, aí eu chamo de I2, eu coloquei aqui 1 e N, então, identidade de ordem 2, identidade de ordem 3, identidade de ordem 4, então, por exemplo, se eu for montar aqui a matriz identidade de ordem 2, então, vamos lá, diagonal principal aqui é 1, e aqui os demais 0, certo? Isso aqui é a identidade 2, ou I2, que é a identidade de ordem 2, tá? Se nós formos montar aqui o I3, o I3, nesse caso aqui, então, vai ficar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, e 1, 1, isso aqui é a matriz identidade de ordem 3, a matriz identidade, ela vai entrar alguns cálculos que a gente vai ver pela frente, tá? Então, a gente vai usar aqui a matriz identidade mais na frente, então, é bom que a gente saiba reconhecer. Turma, e assim sucessivamente, né? Se você for montar aqui o I4, é a identidade de ordem 4, matriz quadrada de 4 linhas e 4 colunas, os elementos da diagonal principal são unitários, e os demais elementos todos são nulos. Certinho? Então, esses termos é importante que você conheça, a gente pensa que é bobagem, mas pode aparecer no enunciado de uma questão, tá? E aí, a gente tem que saber. Beleza? Galera, matriz transposta. Na verdade, a matriz transposta não é um tipo de matriz, é assim, você tem uma matriz e você tem uma matriz transposta a esta matriz. O que é uma matriz transposta, né? Então, olha só, então, se você tem, temos uma matriz, uma matriz qualquer, vou chamar matriz A de ordem M por N, certo? Então, você tem uma matriz A de ordem M por N. Nós chamamos de transposta de A, quem vai ser a transposta da matriz A? Transposta de A, que você denota o A com o Tzinho aqui em cima, certo? Então, se você tem a matriz A, a transposta dela, você coloca um T lá em cima. então, se você tem uma matriz e você tem um T, tipo como se fosse o expoente, isso está falando que essa matriz é a transposta da matriz A, tá? Então, a transposta de A é a matriz A, tracinho, N por M. Ah, professor, a matriz, a transporte da matriz A, você inverteu aqui a ordem, né? Aqui você tem uma ordem M por N e aqui você tem uma ordem N por M. isso quer dizer o quê? O que você mudou? A linha pela coluna, tá? Eu vou botar um exemplo para ficar melhor de ser entendido, para a gente poder ficar bem claro para vocês. Olha só. Vamos supor que você tenha essa matriz aqui, vamos supor que eu tenha aqui uma matriz A, tá? Essa matriz A, ela é formada por esses elementos aqui, menos 1, 4, 3 e 2, certo? E aqui, 5, 9, menos 7 e 0. Essa aqui é a minha matriz A. Vamos supor que eu quero montar a transposta de A. Eu quero escrever aqui a matriz A transposta. Certo? Então, o que você vai fazer? Ora, é bem simples, você pega, uma maneira de você fazer isso sem problema, pega essa primeira linha aqui, e transforma na primeira coluna. Essa matriz aqui é uma matriz do que? 2 por 4, duas linhas e quatro colunas. Então, vamos pegar essa primeira linha aqui e vamos transformar essa primeira linha em coluna. Então, você tem menos 1, 4, 3 e 2. Certo? E aí, você vai pegar essa segunda coluna, essa segunda linha e transformar na segunda coluna. Então, você vai ter aqui, 5, 9, menos 7 e 0. Certo? E aí, você criou a transposta da matriz A. Se você perceber bem qual é a ordem dessa matriz, essa matriz aqui, transposta, virou uma matriz 4 por 2. Então, perceba que ocorreu exatamente o que a gente colocou na definição aqui. O que inverteu? Quantidade de linha e quantidade de coluna. Então, em qualquer situação que você precisar determinar a transposta da matriz, é só transformar a linha em coluna. Certinho, turma? Então, galera, na aula de hoje, a gente está conhecendo as matrizes, a gente não está começando a fazer operações, mas a gente está conhecendo. vimos aí os tipos de matriz, matriz linha, coluna, identidade, matriz quadrada, e aprendemos como determinar a matriz transporta. Um abraço a todos, já sabe, hashtag Fing Casa Aprendendo.